Agora vai algumas dicas de quais são as opções para preservar a fertilidade. No homem, a gente faz o congelamento do seme, então existe a criopreservação do seme. Dependendo da idade e da qualidade seminal deste homem, você congela algumas amostras do ejaculado dele e aí você consegue preservar a fertilidade do homem. Na mulher, existem algumas opções terapêuticas. Depende de quanto tempo a pessoa que faz reprodução humana, esterileuta, tem antes de sugerir para o oncologista qual tratamento a paciente pode fazer. Então, se você possui 20 a 30 dias, você consegue fazer um estímulo do ovário, às vezes 2 em 30 dias, para congelar os seus ovos, fazer a criopreservação. Se você não tem esse período todo, é possível você fazer congelamento de tecido ovariano. Você pode, durante a cirurgia, já tirar um pedacinho do ovário e aí acabar preservando antes da quimioterapia. E também é possível você formar os ovos em embriões e já guardar os meios prontos. Então, muito importante, sempre existe um caminho para preservar a sua fertilidade se você tem câncer. Tente sempre responder uma pergunta simples. Você tem desejo de ser mãe pós-tratamento? Se sim, pergunte ao seu médico se existe alguma chance. E aí